Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada intrigante explorando a espiritualidade dos gatos. Esses companheiros peludos sempre foram cercados de mistério e reverência, e hoje vamos conhecer alguns desses segredos. Se você é apaixonado por gatos ou simplesmente curioso sobre o mundo espiritual, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. A espiritualidade dos gatos é um tema cativante que atravessa culturas e épocas. No antigo Egito, esses felinos eram considerados divindades, associados à deusa Baste, símbolo de proteção e boa sorte. Além disso, em diversas culturas ao redor do mundo, os gatos eram vistos como guardiões espirituais, capazes de transitar entre os planos físico e espiritual. Os comportamentos misteriosos dos gatos adicionam camadas intrigantes a essa espiritualidade. Desde suas expressões enigmáticas até suas habilidades de cura e intuição apurada, muitos acreditam que cada ação desses animais carrega um significado espiritual profundo. Os gatos, ao longo da história, têm desempenhado papéis significativos no reino espiritual, começando pelo antigo Egito, onde eram reverenciados como divindades. Associados à deusa Baste, os felinos eram de proteção, sabedoria e boa sorte. Essa veneração transcendeu fronteiras, influenciando culturas como a romana e a japonesa, onde os gatos eram considerados protetores contra energias malignas, destacando uma conexão única com o sagrado. No âmago da espiritualidade dos gatos, estão seus comportamentos misteriosos, que capturam a imaginação e despertam reflexões sobre sua natureza espiritual. Desde suas expressões enigmáticas, até suas habilidades de cura e intuição apurada, cada movimento desses animais é interpretado como uma manifestação de significado espiritual profundo. A postura meditativa dos gatos, durante estados de relaxamento profundo, sugere uma ligação com planos espirituais mais elevados, adicionando uma camada de misticismo à sua existência. Nos dias de hoje, muitos veem os gatos como guias espirituais modernos. Crenças contemporâneas associam esses felinos a energias positivas, intuições místicas e experiências de proximidade com o reino espiritual. Relatos destacam a influência positiva dos gatos no ambiente energético de um lar, proporcionando conforto emocional e espiritual aos seus tutores. Além disso, a presença dos gatos nas redes sociais, protagonizando vídeos virais e imagens encantadoras, reflete uma busca moderna por conexão espiritual por meio desses seres incríveis. Seja na antiguidade ou nos dias de hoje, a espiritualidade dos gatos continua a transcender mitos e lendas, oferecendo uma visão fascinante sobre a interseção entre o terreno e o transcendental. Em resumo, a espiritualidade dos gatos transcende mitos e lendas, ecoando através da história e inspirando uma conexão mais profunda entre humanos e esses seres extraordinários. Que esta jornada mística inspire uma apreciação mais profunda pela espiritualidade intrínseca desses animais magníficos. Seja na antiguidade egípcia ou nos lares modernos, a presença espiritual dos gatos continua a envolver-nos em mistério e fascinação. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com outros amantes de gatos e, claro, comente abaixo compartilhando suas próprias experiências espirituais com seus gatinhos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.